Boa noite queridos irmãos, estamos aqui diretamente do Templo Estrela do Oriente, Casa da Cabocla, Jurema da Praia, Rua Goiás 548, Piedade, Zona Norte do Rio de Janeiro, e com vocês, minha esposa, nossa mãe espiritual, nossa dirigente, Flávia Barros. Boa noite a todos. Boa noite. Gente, eu pensei que o microfone tivesse mais baixinho, falei alto demais, mas de qualquer maneira valeu, né? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa da Cabocla, Jurema da Praia, para mais um dia abençoado, né gente? Hoje com a presença do nosso irmão, Robson Primeiro, é um prazer recebê-lo aqui na nossa casa, e que nós possamos ter um dia, uma noite abençoada, com essa energia maravilhosa desse irmão, e a de vocês também, tá bom? Que a espiritualidade de luz possa se fazer presente sobre todos nós no dia de hoje. Que assim seja, e assim será hoje e todos os dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez, como nossa mãe falou, sejam todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, à Casa da Cabocla, Jurema da Praia. E como sempre fazemos no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, e todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na noite de hoje, nos permitindo momentos importantes, de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, de troca de vibrações, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia todos nós chegaremos aos pés do amantíssimo Pai, e que esse divino Mestre nos permita dar por iniciada mais uma atividade doutrinária e espiritualista aqui no Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, fica aqui registrado através da fanpage facebook.com barra templa estrela do oriente e quem vai falar sobre a nossa atividade de hoje é o nosso querido irmão, que também é uma grande referência dentro do espiritualismo em geral. Eu estou falando do meu querido irmão Marcos Leão. Vamos bater palma pro Marcos, gente? Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Tranquilo? Bom, não vou falar muito não, porque na verdade vocês vieram ouvir Robson Pinheiro, não é? Mas é importante que a gente faça... Ah, vocês da internet aí, ah! É bom que a gente faça uma pequena apresentação para que vocês entendam ou tenham pelo menos um conhecimento superficial do trabalho que a gente realiza já há alguns anos. Eu tive a alegria de conhecer Robson no século passado porque foi mesmo no século passado em que eu trabalhava num hotel no centro da cidade de Belo Horizonte na recepção de um hotel. E aí ele e a mãe dele foram se hospedar porque Dona Everilda iria realizar uma série de tratamentos na cidade de Belo Horizonte. Eles vinham de Governador Valadares, o interior de Minas. E assim que eles entraram no hotel, a gente teve um insight, assim, sei lá o que era. O fato é que, a partir daquele dia, as nossas existências se cruzaram, pelo menos até agora, não é? Dando origem a uma atividade que nós dois não imaginávamos ou, na época, não teríamos o menor entendimento de onde poderia chegar. Pois bem, encurtando a história, a mãe de Robson veio a desencarnar e Robson, então, se mudou para a cidade de Belo Horizonte. E ele foi morar na casa dos meus pais. Ele ia ficar três meses, ele ficou quatro anos. Mas foi muito legal. E, nesse meio tempo, nós começamos a frequentar uma instituição próxima à nossa casa. Até que nós recebemos um convite da pessoa de Chico Xavier. Logo, bem depois que a gente saiu da minha casa e fomos morar num outro bairro e fundamos uma outra casa espírita, nós realizávamos o culto de Evangelho no lar, todos os domingos à tarde, lá em casa, num barracãozinho de três cômodos. E começou a encher de muita gente, né? Era tanta gente encarnada que os espíritos tinham que sair para os encarnados entrarem. E aí, a gente, então, recebeu o convite do Chico Xavier para fundar uma instituição que leva o nome da mãe de Robson, Sociedade Espírita Evelilda Batista. E a gente achou que ia ficar por aí, a gente estava construindo ainda a sociedade, quando o Chico, mais uma vez, nos chamou e falou, agora vocês vão ter uma editora. Inclusive, a gente já tem o primeiro livro, que é o Canção da Esperança. Aí eu falei, tá, então vamos ter a editora. Então, achamos que ia parar por aí. Aí ele chamou de novo, entregou para a gente um material gravado e falou, agora vocês vão ter uma clínica holística. E aí veio a clínica holística. Aí ele falou, agora acabou. Aí não, acabou. Aí veio a Aruanda de Pai João. Aí eu falei, não, agora terminou. Aí veio o Colegiado de Guardiões da Humanidade, que hoje está em 15, 17 países diferentes. Isso é um pequeno resumo para dizer que, na verdade, nós representamos cinco instituições, espíritas e espiritualistas, que juntas formam a Unispíritos, que é a Universidade do Espírito de Minas Gerais, onde a gente tem uma quantidade bem legal de pessoas estudando conosco espiritismo e espiritualismo. Falar de Robson é sempre uma alegria, porque nós vivemos, e ainda hoje, uma história bem legal. E eu não sei se isso vai pela eternidade, mas eu falo com ele se isso é bom ou ruim para ele. Eu nunca sei. Mas até esse momento tem dado frutos, e frutos prazerosos, gostosos, amigos, pessoas como vocês que saem dos seus lados, do seu trabalho, para ouvir o que a gente tem a dizer. Então, sem mais, para o momento, eu vou apresentar para você, chamar aqui Robson Pinheiro, por favor. Boa noite, gente. A gente costuma dizer que nós dois já temos um século mesmo. Literalmente. 57 anos com cara de 56 e meio, né? Primeiramente, é uma honra para mim, para a nossa equipe estarmos aqui nessa casa abençoada. E quero agradecer aos orientadores espirituais que aqui estão e que nos deram esta honra de poder falar aqui com vocês, compartilhar um pouco de nossa história, de nossa vida, um pouco de espiritualidade e a espiritualidade independente. Agradecer à equipe de encarnados, aos médios, né? Que estão nos assessorando e nos permitem vir aqui também dizer que nossa equipe, nós amamos a Umbanda, nós amamos os guias da Umbanda, os orixás sagrados da Umbanda e trabalhamos intensamente para que todos tenham o direito de praticar a espiritualidade conforme o seu coração, conforme a sua própria consciência determinar. sem barreiras, sem preconceitos, sem imposições. E por isso é que a gente está honrado de estar nessa casa, né? Pois bem, nós vamos falar um pouco de espiritualidade independente. E eu gostaria de cumprimentar o pessoal da internet também, que está conectado conosco. Obrigado a todos vocês por estarem ligados aqui no Estrela do Oriente. Um período em que a gente vive hoje, que tanta gente quer dominar todo mundo, as pessoas querem, de alguma maneira, determinar caminhos e receitas para os outros se curarem, para os outros se encontrarem, porque é muito fácil você traçar caminhos para o outro seguir e receitas para o outro se curar. Falar de uma espiritualidade independente parece até estranho, né? E aí muita gente fala, poxa, Robson, você não é espírita? Sim, mas eu tenho uma visão que o mestre Allan Kardec tinha. Eu falo que se Kardec estivesse encarnado, ele estaria com certeza dentro das casas de Umbanda e de Candomblé, estudando os fenômenos mediúnicos extraordinários e muito desprezados hoje pela sociedade, tanto espiritualistas quanto não, devido a preconceitos, limitações. A gente nem fala que seja errado o outro pensar dessa forma, porque cada um tem a sua limitação e a gente até respeita o direito de cada um pensar desse jeito. Vamos ver onde está o computador. É aqui, eu estou tentando passar e não consigo. Ah, isso, estou por aqui, não consegui, não. Eu acho que não está funcionando. Tem um pensamento que eu gosto muito de começar essa fala dizendo que, apesar dessas dificuldades que a gente vive nesse século XXI, quem viveu do século XX para o XXI, se a gente for considerar isoladamente, em partes, ou na sua totalidade, a gente nota que existe um sopro diferente no ar, um sopro de espiritualidade no ar. Tem muita gente que acha que as coisas estão piorando. E eu sou muito otimista, eu acho que estão melhorando cada vez mais. A certa feita que nós fomos visitar visitar o lar de Chico Xavier em Uberaba, conversávamos com a dona Domingas, uma saudosa amiga lá da Casa do Cinza, da antiga Casa do Cinza de Uberaba, e ela contava para a gente que, naquela época, para ir para o centro espírita, eles ficavam na esquina, escondidos, porque ficava a rádio patrulha com os policiais para impedir o centro de funcionar. E tudo apagado dentro do centro espírita. E ficavam mais ou menos igual o espírita de hoje, o espiritualista fica, quando vai na balada, ele tem medo de entrar e os outros veem, ele fica lá rezando lá de fora, só andando devagarzinho assim. Aí vai entrando devagar, se alguém falar, o que você está fazendo aqui estourando pelas almas? Geralmente é assim que o pessoal desfaça hoje em dia. Ela diz que naquela época, para entrar no centro, lá no Cinza, eles tinham que ficar um policiando o outro. Quando a polícia estava despercebida, dois, três entravam, fechavam a porta. Mas eu fico pensando que hoje as coisas melhoraram demais, porque naquela época havia perseguição. E hoje nós podemos ir nas nossas casas de Umbanda, nos terreiros de Condomblé, nas casas espíritas, nos templos esotéricos. abertamente, ninguém precisa esconder o que é esconder a sua fé. Então, existe um sopro de espiritualidade que está invadindo o planeta Terra. Quem diria que a nossa própria Constituição começa falando de Deus, a Constituição dos Estados Unidos começa falando de Deus. Então, nós não imaginaríamos que em pleno século XXI isso iria ocorrer se nós pensássemos como viviam os cristãos no primeiro século, que eram levados para os circos romanos, e os pais entregavam os filhos, as noras entregavam as sogras, em troco de um soldo, de um dinheiro, de um dracma, para que eles fossem devorados pelos leões. E hoje nós temos, graças a Deus, esta oportunidade de cultuar a Deus e da forma independente. Ninguém precisa colocar caminhos e mostrar para o outro o que fazer. Imaginemos, então, que nem mesmo dentro do Espiritismo ou da Umbanda não existe um único caminho que fala que tem que ser deste jeito. Eu costumo dizer que eu aprecio, eu não entendo de Umbanda, muita gente, ao contrário do que muita gente, pensa, se eu falar alguma coisa errada, equivocada, me perdoem. Muita coisa que eu falo é Pai João de Aruanda que passa para mim, então, eu não me perdoe em qualquer deslize nesse sentido. Mas uma das coisas que eu acho bonito em Umbanda, e eu já fui em várias casas de Umbanda fazer palestra, é que eu falo, não existe só uma banda, são várias bandas. Isso eu acho bonito, porque cada um pode fazer do jeito que o coração é determinado, do jeito que os guias determinarem, de acordo com o público, que os guias vão determinando a necessidade desse trabalho ou daquele. E isso eu acho belíssimo. Você não tem uma forma, não tem alguma coisa para formatar a pessoa, a cabeça da pessoa. E vem aí essa beleza que é esse Brasil nosso. Principalmente no Brasil, eu costumo dizer, a gente estava uma semana atrás em Salvador, e eu falo assim, que para o desespero dos espíritas ortodoxos, aí eu posso falar mal, porque é da banda de cá, aí eu falo assim, para o desespero, o espiritismo veio para o Brasil e nasceu num lugar em Salvador, terra de Orixá, e num bairro chamado Terreiro de Bom Jesus. Olha, você imagina, para quebrar o preconceito, justamente, num lugar chamado Terreiro de Bom Jesus. Ou seja, tem que nascer sem preconceito, uma busca de espiritualidade independente. E tem muita coisa boa ocorrendo nos dias de hoje, e a gente precisa ser um pouco mais otimistas quanto a essa questão de espiritualidade e a outras questões também. Eu falo que nunca se falou tanto o nome de Jesus quanto se fala no dia de hoje. Que seja na interpretação de cada um. Mas basta você ir numa praça pública e você vai ver os nossos amigos evangélicos falando de Jesus abertamente. Você liga a televisão e você vai ver na televisão falando, através das novelas, de reencarnação, de Orixá, de espírito. Então, não há como proibir mais a questão da espiritualidade. Ela há de ser independente de qualquer jeito. Olha aqui, é só preciso de independência nisso aqui. Eu acho que não está funcionando. será que você pode encaixar mais aí para ver? Ah, funcionou. Oh, glória a Deus. Isso é da época que eu era evangélico, tá, gente? De vez em quando eu solto um glória aqui e é disso. Mas eu falo saravá também. Nasce, então, um novo conceito de espiritualidade hoje que é uma espiritualidade em que a gente não determina para o outro o que ele tem que fazer. Eu me lembro muito bem um dos... O Marco citou o nome aqui, falou Barracão. Eu não sei se aqui... Barracão, eu acho que aqui é de Candomblé, tá? Em Minas é outra coisa. Lá a gente chama de Barracão, em São Paulo de Edícula, aquelas casinhas pequenas de dois, três cômodos que ficam nos fundos assim. Eu me lembro de uma vez que Pai João de Aruanda, de uma maneira muito incomum, por exemplo, eu não tenho muita... não tenho histórico com rituais porque eu fui evangélico antes. E Pai João apareceu na nossa vida muito depois. Então, aí uma vez o Marcos detestava falar em preto velho que ele falava assim, em mim só desce nórdico idoso dos olhos azuis. Aí eu falei assim, você ainda vai pagar essa língua, viu? Ou então você volta para o Pelourinho e para a Chibata. E meu pai brincava com ele e falava assim, olha, cuidado que a lei Áurea foi escrita lápis. Ela pode ser desmanchada a qualquer hora e você volta para o outro lado. De uma maneira brincalhona que a gente falava. E uma vez Pai João de Aruanda passou uma receita muito incomum para os padrões que nós estávamos habituados naquela época. Digamos que a gente era um pouco formatado, estava derrubando as barreiras e as cercas naquela época. Aí uma pessoa que havia nos procurado na casa espírita e Pai João passou que ela devia tomar um banho de rosas brancas. Mas não era qualquer rosa branca. Ela deveria buscar as rosas em um determinado local, em determinado horário. Essa pessoa tinha que tomar. E aí, na verdade, foi para o esposo dessa moça. E ele, muito preconceituoso, como que eu vou fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você tem que colher as rosas brancas por volta de uma hora da manhã. Olha que coisa incomum. E aí, depois de muito tempo, nós vamos entender Pai João. Mas como que você vai colher uma hora da manhã? Tem nesse local, ele tinha que colher. Prepara o banho, você vai passar as mãos nas rosas e tudo, prepara, faz uma oração. Daí, uma hora e pouco que você terminou, que ela fica descansada, você toma um banho de asseio e vem com as rosas, com banho de rosas, tira as rosas de cima e joga o banho. Mas você vai pegar as pétalas às três horas da manhã e você vai em tal lugar para jogar as pétalas de rosas. Aí, o cara chegou para mim e falou assim, Pai João passou isso, eu falei assim, que coisa estranha, não faz não, que esse velho já está um pouco caduco. Vou saber dele. Lá, a gente sempre conversa com os espíritos de uma maneira muito amigável, brincando mesmo. A gente põe apelido em todo mundo. Ele sempre vem com Pai João, a gente não põe não, a gente tem medo dele. Mas, assim, José, Kleber, Jojo, Zartu é Tutu, Bezerra é Papai Noel, Sheila é Mero de Moro e vai por aí afora. Parece um pouco. Aí, eu falei assim, não faz não, Pai João, deixa meu filho. E ele não quis me dar explicação, não. O cara foi e fez aí todo dia, só que aí depois nós descobrimos o que é. O casamento do sujeito estava acabando. A esposa dele era enfermeira. E exatamente às três horas da manhã, quando ela descia do ônibus, vindo do plantão do hospital e passava no local onde Pai João mandou jogar as rosas. E ele, primeiramente, uma das coisas que estava acabando é que ele não gostava de tomar banho. imagina exalando aquele cheiro horroroso. Então, ela resolveu dormir na sala e deixava ele no quarto. Eu falei assim, Pai João, mas para que essa coisa louca? Ele falou assim, meu filho, o banho de rosas, para ele, para o caso dele, vai ajudar só numa casa. Vai obrigar ele a tomar um banho de aceio. Ele vai ficar perfumado, porque nem perfume se usa em cima de uma sujeira dessa. E justamente, na hora que ele for jogar as rosas fora, ele encontra com a esposa que está descendo do ônibus. E os dois virão conversando de lá até chegar na casa dele. Vai demorar umas oito quadras. E ela vai notar que ele tomou banho e tal. E você imagina que vai dar a situação. Voltaram a namorar de novo. Olha o banho de descarrego que o Pai João passou. aí eu comecei a entender a questão da espiritualidade que ela passa ou perpassa pela vida nossa de cada dia. Não está alijada da nossa vida social, familiar e nem mesmo da vida financeira nossa. Porque espiritualidade é a forma como você lida com o universo, a forma como você lida com a vida. sobre esse aspecto. Espiritualidade não é só estar dentro do centro, dentro da casa de umbanda. Espiritualidade é você dentro de casa principalmente. Porque vir aqui e parecer bonitinho para o outro é muito fácil. Parecer que você adora os orixás, que você cumpre as suas regras, as suas oferendas, que você faz todo o ritual, isso na aparência é muito fácil. Espiritualidade é depois que você sai daqui. e você vai mostrar no seu dia a dia quem que você é. Lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, junto das pessoas que você não conhece. Espiritualidade é o jeito que você vai tratar o porteiro, o garçom, o jeito que você vai tratar a pessoa que está no elevador. Aí você vai saber se o que você faz aqui dentro é genuíno ou é só para você fugir de alguma coisa. porque nós muitas vezes fugimos de certas situações na vida, nos abrigando dentro da casa de umbanda, no meio dos rituais, vestimos uma roupa branca, mas lá dentro, lá de casa, é que vai provar a teoria que você diz aqui. Espiritualidade é o dia a dia. Pai João fala conosco que quem serve, quem realiza, quem faz, é mais valioso do que aquele que reza, que promete e que nada faz. Então, quem realiza na sua vida o conceito que aprendeu aqui com os guias, quem realiza no seu dia a dia os ensinamentos que os orientadores espirituais deram através do pai e da mãe espiritual, se você realiza isso na sua vida, isso é espiritualidade. Se você só ouve aqui e lá fora é outra coisa, não é espiritualidade. Talvez seja religiosidade. religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Imaginemos então um frasco de perfume. O frasco é a religiosidade. O que está dentro dele é a espiritualidade. Isso é a vida nossa, é o que está dentro de nós. O que eu aprendo aqui diante da imagem de Oxalá, da imagem de Jurema, da imagem dos sagrados orixás, de Nanã, de Omolu, dos pais velhos, eu também conheço, tá gente, um pouquinho. Não mais do que isso, não me aperta não, porque aí eu, como dizem Minas, vou cair do cavalo. Mas é o que a gente aprende deles e está dentro de nós. Tem um momento na nossa vida em que você entra para a Umbanda. Eu estou falando aqui, isso serve para qualquer religião, porque eu estou dentro de um lugar sagrado onde se cultua os orixás. E aí, a minha voz e a minha palavra é voltada com o máximo de respeito. Mas pode ser para o catolicismo, pode ser para o espiritismo tradicional, pode ser para o esoterismo, onde quer que seja. Existe um momento em que você entra para a Umbanda. Neste momento você vai conhecer o que a Umbanda promete, o que ela tem de bom para você. Existe um segundo momento em que a Umbanda entra dentro de você e quando ela entra dentro de você, aí começa a transformação. Você começa a descobrir que não é o outro que precisava estar aqui, é você que precisa estar aqui. Às vezes a gente está falando assim, ah, mas meu filho, meu marido podia estar aqui. Não, ele está onde ele deve estar nesse momento. Eu que precisava estar aqui. E existe um terceiro momento quando a Umbanda sai de você em forma de atitudes. Que eu vou viver lá na sociedade, lá na família, aquilo que eu ouvi aqui dos guias e que introjetou dentro de mim. Aí você pode dizer que quando começar a sair de você, você está fazendo a transformação no mundo que nós tanto almejamos nos últimos dois mil anos de humanidade. Você está começando a transformar. Ah, você dar a mão para o filho ou para o marido ou para a mulher ou para a pessoa problemática sem impor a ele ou a ela o seu jeito de ser e de acreditar, mas amando a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela está. Porque a pessoa não vai virar um bandista porque você é insistente. Tem coisa pior do mundo, gente, do que um religioso fanático. Eu vou falar mal de alguém aqui agora. Imagina você estar num domingo de manhã dormindo na sua casa e bate as testemunhas de Jeová. Ninguém merece. Agora imagina se batesse um bandista com um galinho de Guiné na sua casa de manhã. Um espírita com um evangelho segundo o espiritismo que a gente converteu. um pastor da igreja universal, daquela igreja pedir mais cedo, pequenas igrejas, grandes negócios, batendo na sua, pedindo o dízimo. Gente, eu falo assim porque eu já fui evangélico, tá? Então, estou falando de causa própria mesmo, assim. Ninguém aguenta gente fanático. então você precisa muitas vezes respeitar o outro porque ele não tem o conhecimento e nem tem o histórico que você teve para chegar a conclusões que você chegou. As convicções que você tem. Isto é espiritualidade. Entender o outro até no caminho errado dele. É o momento dele. Se você forçar muito uma fruta para amadurecer com carbureto, com qualquer outra coisa, com impacto, hoje já não usa mais carbureto, coloca num refrigerador, esfria, abaixa de zero, depois esquenta, ela amadurece de um dia para o outro, mas não tem sabor, não tem suculência. Vocês já viram aquelas bananas que você compra e fala assim, gente, perdeu o sabor, não tem o sabor de antigamente, é porque foi amadurecido fora de época, forçado. Reconhecer que o outro está no caminho que ele dá conta. Isso é espiritualidade. Lógico que a gente, a gente conhece um pouco de espiritualidade, você não deixa de acender uma velinha para o orixá da pessoa. Dá um empurrãozinho, não faz mal a ninguém. Pedir, não faz mal a ninguém. A gente não vai forçar ninguém. Mas olha, Deus sabe o tanto de joelho que a gente ajoelha para pedir e tantas vezes que está meia-noite que você está ali firmando para a pessoa, pedindo a nossa cabocla jurema para ela tocar no coração dessa pessoa porque eu gosto demais e eu acho que está na hora dela acordar. Mas você não vai forçar, você vai vibrar. E aí a gente tem que ter um cuidado na questão de espiritualidade porque nós somos especialistas numa coisa. Nós espiritualistas nos especializamos em autodestruição. Ninguém precisa ter obsessor. Gente, o obsessor aposentou. Sabe por quê? A gente destrói a própria vida e joga culpa nele. A gente se especializou em autoboicote. nos boicotamos, boicotamos a vida espiritual nossa. A gente fica querendo, desejando ser igual o outro médium, ter a mediunidade igual o outro, igual o pai, igual a mãe que dirige o terreiro, mas a gente não quer passar pelo mesmo caminho que eles passaram até chegar ali. Eu costumo dizer que todo mundo quer ser Chico Xavier pronto, mas não passar pelos anos de luta, de dor, de renúncia que ele passou. Muitas vezes as pessoas ficam desejando estar no lugar de A ou B, mas mesmo quem vive com essas pessoas não sabem as lutas internas dolorosas pelas quais ela passa e as renúncias para que ela seja minimamente aquilo que ela está querendo dedicar. Então, eu falo que a gente se especializou em autoboicote, aposentamos o demônio e o obsessor e a gente se especializou e ele fala para que eu vou perseguir esse médium aquele? Ele está se destruindo não vou perder meu tempo com isso. Tanto que a gente fez até um estudo chamado assim como destruir sua vida e jogar a culpa no obsessor porque a gente se especializou nisso. A espiritualidade também é você olhar para dentro de si para as suas sombras e dizer como você está boicotando a sua vida. Você está tendo uma chance gente que milhões de pessoas no mundo gostariam de ter milhões e foi dada a você uma incumbência uma outorga espiritual de ser um representante das estrelas aqui na terra um representante de uma mensagem renovadora para a humanidade e você às vezes abre mão disso por concessões pequenas por concessões às vezes que você diz publicamente rejeitar mas que na intimidade é aquilo que você mais quer. Só que você pode até usar uma máscara mas existe alguém ao seu lado invisível mas não imperceptível porque ele se faz perceber que sabe o que está dentro de você precisamos olhar as nossas sombras e encará-las e ver se você não está se boicotando espiritualmente e quando eu falo espiritualmente é nesse sentido de espiritualidade permeando a sua vida isso vai no seu trabalho profissional isso vai de encontro a sua vida emocional e até a sua prática e a sua crença de espiritualidade seja ela independente ou não mas às vezes a gente boicota os espíritos estão colocando algo na sua mão estão abrindo seus caminhos e você mesmo põe a pedra e põe o não e põe isso e põe aquilo pensemos que nada é eterno nem paciência nem a paciência dura para sempre qualquer hora a mesma mão que colocou diante de você vai retirar e falar olha esgotou a oportunidade vou colocar na mão de outra pessoa então saibamos neste conceito de espiritualidade interpretar direito a mensagem muitas vezes inarticulada não foi dita mas foi mostrada para nós porque o pessoal do outro lado eles estão avançadíssimo em tecnologia os espíritos estão avançadíssimos agora eles não dão um sinal assim para você pensar não eles colocam uma banda inteira tocando uma mão fazendo assim é para ali não me interpretem mal isso não é no sentido político mas imagina uma mão imensa falando assim é ali que você tem que andar é para ali que você tem que ir e todos os sinais indicam para aquilo e você próprio tem convicção disso mas você começa a colocar porém alvos discordantes tem um alvo para você ir um caminho a seguir e uma estrada que muitas vezes ela é gloriosa você põe alvos discordantes aqui e ali desejando isso e aquilo e aquilo e o outro e vai 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 você sabia uma coisa que o espírito Zartu o indiano que é um dos orientadores nosso ele ele disse que às vezes você desvia um único grau aqui daqui um ano você tem um universo de distância de onde você estava se você traçar uma linha reta e desviou um grau muito difícil você fazer essa linha se encontrar novamente talvez no universo paralelo então pensemos muitas vezes que a espiritualidade também é nós encontrarmos Deus no lugar certo que é no nosso coração dentro de nós tem uma história que eu gosto de compartilhar diz que certa vez Deus o criador ele quis tirar férias porque estava cansado de tanto petitório todo mundo pede 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 em todas as latitudes e ele falou assim eu estou cansado do homem na terra e eu quero tirar férias mas ele não sabia onde tirar e chamou a corte de anjos de santos para dar a opinião que ele deveria fazer onde ele se esconderia do homem e um dos anjos lá de trás falou assim ah senhor tem um lugar que o senhor pode se esconder entre dentro de um submarino vai para o fundo para os lugares abissais do oceano ele falou assim mas o homem vai me encontrar lá porque ele criou o próprio submarino bate-escarfo e outros tipos de naves que vão se engranda os mares e vai me encontrar o outro falou assim mas já sei um lugar o senhor podia se esconder na lua mas o homem já vai na lua chega até marte tem gente uma doida aí que fala até dos anéis de saturnos na música dela então não adianta eu ir para lá porque o homem já chegou lá em breve e aí cada um dava uma ideia que foi o céu esvaziando a corte eterna esvaziando e ficou aquele anjinho que é um fiote de anjo nem avô ainda estava varrendo o céu e diga-se de passagem os orixás estavam lá e aí esse anjinho que ainda não avôa estava varrendo o céu tirando a sujeira que os outros anjos deixam papelzinho de bala copinho de papel que joga para lá e para cá e estava acabando com a ecologia celeste aí esse anjinho falou parou falou assim senhor e Deus do outro lado coçando as barbas eu sei um lugar onde o senhor pode se esconder e o homem não vai te encontrar e aí o senhor pode descansar eternamente aí e Deus pensou mas como que um anjo tão simples pode saber coisas tão profundas ele falou só tem um lugar que ele não te procura esconda-se dentro do coração dele porque o homem está preocupado senhor em viajar para esse país para aquele país para outras terras para a lua para a marte para a vênus e não viaja para dentro de si e diz a lenda que a partir deste momento Deus se escondeu no coração do homem nem mesmo nas religiões nós encontramos a Deus sabe porque a gente está preocupado em aparentar para o outro no sistema de religiosidade a gente procura religião quando a gente está preocupado em ganhar quando a saúde está ruim quando alguém nos abandonou quando perdemos o emprego transformamos os nossos guias e orixás num lugar onde eu procuro só por desespero e eles falam esconda-se dentro do homem porque é preciso não religiosidade é espiritualidade para descobrir Deus no lugar certo que é dentro de você e nesse caso seja católico seja protestante seja espírita umbandista seja o pessoal do santo do candomblé seja Hare Krishna o caminho é o mesmo de espiritualidade não adianta ficar alisando o centro de igreja banco de centro espírita que você não encontra Deus a menos que você vá para dentro de si e aí nós vamos entender o conceito dos pais velhos o conceito das mães velhas dos caboclos dos nossos guardiões nós precisamos nos despir da aparência nos despir das coisas mundanas e eu vejo na minha visão pessoal eu costumo dizer eu estava falando esses dias mesmo que eu tive uma reunião com o meu editor o Leonardo e ele citando a respeito de uma prática umbandista que eu acho que vocês talvez possam ter não sei se é em todo o terreiro mas que a gente aprecia muito e a gente fala assim no meio espírita tradicional espiritólico esquisotérico esquisito o povo esqueceu disso que a hora que você vai para o centro você se despe das coisas do mundo você vai tomar um banho para liberar aquelas coisas materiais grudentas macilentas sejam energias muito grosseiras a partir desse momento como um sacerdote da vida você veste uma roupa apropriada para aquele momento sagrado significa o que? um novo nascimento eu deixei lá fora aquilo que é de fora a César o que é de César e como os sacerdotes antigos do Egito de Karnak de Tebas de Alexandria que antes de pegar o ofício sagrado eles mergulhavam em águas profundas se lavavam e se lavavam mais com banhos de ervas aromáticas para perfumarem representando o aroma a questão espiritual e só então eles se paramentavam para o ofício dos deuses sagrados isso representa muito de abandonar essa coisa puramente material lá de fora e a gente às vezes sai da correria do dia a dia e vai para o centro dos espíritos do jeito que a gente está não se prepara acha que faz o nome do pai uma ave maria e já está bom mas aquilo é tudo da boca para fora existe um momento em que você tem que entrar para dentro de si e descobrir ali dentro o Deus que está escondido em você para mim isso é uma essência sagrada não sei se é esta interpretação que a Umbanda dá mas para mim é o que eu vejo quando eu olho para os médios todos de branco o Marcos até enquanto a gente sentada ali ele falou assim olha a gente não tem essa prática mas é tão bonito ele falou comigo e eu falei assim o que que é? o pessoal chegou mais cedo se preparou se vestiu de branco olha como as pessoas se preparam se preparam para o que há de sagrado na vida deles e no dia a dia nós perdemos isso nós não preparamos para o sagrado existe um momento em que você precisa parar o mundo dá um basta nas coisas lá de fora se despida dessas coisas de fora e aí sim você vai descobrir que você é um Deus que você pode transformar que você pode transformar vidas e quem sabe se você adotar essa prática no seu dia a dia é hora de dormir é hora de deitar então é a hora de dormir nesse momento imagine se a gente tomar um banho representativo ritualístico um banho comum e vou me despir deixar cair na minha cabeça a água e despir dos pensamentos do mundo despir de tudo aquilo e aí eu me entregue e faço uma prece para o meu anjo de guarda para o meu mentor e peço a ele me dar tranquilidade para que esta noite fora do corpo eu possa me relacionar com os imortais aqueles que eu vejo uma vez e não esqueço nunca mais à noite é a hora de você transformar o seu quarto num templo sagrado e a sua cama num altar sagrado então não é um lugar que você vai levar as coisas de fora coloque tudo no seu devido lugar terminou a preocupação e sabe por que que a gente fica muito ansioso que a gente troca as coisas de lugar e misturamos tudo e não determinamos o limite eu vou para a cama e transformo o travesseiro em psicólogo e fico chorando mágoas e pensando a noite inteira e fazendo isso aí você não dorme não dorme não dorme levanta toma um litro dois litros de chá e continua não dormindo porque você não despiu do pensamento e você não colocou a coisa no compartimento certo e não respeitou que ali é o seu lugar de descanso a gente precisa reorganizar mental e emocionalmente e colocar as coisas no devido lugar isto é espiritualidade na prática do seu dia a dia na sua prática tem horas você não dá conta das coisas põe num compartimento não existe lá no computador uma pasta coloque na pasta e fala senhor na próxima encarnação resolva isso não dou conta eu já fiz isso com muita coisa da minha vida na próxima encarnação eu desculpe não dou conta o marcos é um que eu coloquei para a próxima encarnação toda hora ele fala assim sua mãe mandou cuidar de você eu falei minha senhora já está revolvendo no túmulo essa hora de raiva porque não foi isso que ela quis dizer aí eu falei olha não dou conta senhor na próxima vida eu pego de volta aí corre o risco de ser da mesma idade então é pior ainda mas eu quero voltar antes tem hora que a gente não dá conta e é espiritualidade você reconhecer eu não tenho que carregar o peso do outro nas minhas costas eu não tenho que carregar o peso da responsabilidade da vida do outro a vida do outro pertence ao outro se livra do peso joga fora vai para o mar que é bom mas não é seu faz igual na época que eu era evangélico sai de dois em dois para não causar tomuto assim que a gente expulsava e o encosto saia direitinho de dois em dois assim que eu tinha medo hoje o encosto às vezes está dentro de casa é o parente que vem passar quatro meses e passa quatro anos é encosto tem um remédio tem um e-boc que funciona maravilhoso para isso eu acho que os guias não ensinaram quando tem um encosto dentro de casa que é parente empresta dinheiro para ele que ele vai embora logo para não te pagar rapidinho rapidinho ele vai embora porque o parente não gosta de pagar a gente se é amigo fica com raiva de você rapidinho esquece tudo de bom que você fez e você vira o culpado de tudo mas pelo menos funciona isso é bom para o Exu resolver eu entrego para o seu sete olha seu seu sete é seu viludo toma conta esses dois estão por aí brincando comigo mas é assim a gente tem que aprender a carregar apenas o fardo leve se a coisa não for leve não pertence a você isto é espiritualidade na prática não é na teoria porque não adianta eu querer ficar o tempo inteiro pregando coisas bonitinhas na teoria e não fazer nada não sei se vocês notaram eu não passo quase slide nenhum eu preparo 15 e 20 mas é de acordo com a cara de vocês com que os espíritos vão falando que eu vou mudando tudo eu não sei se eu atingi o objetivo ou não mas eu vou mudando eles falam fala isso fala aqui a Angelina não fala não o pai não fala sim aí eu falo assim decide aí peraí não dá para ficar entre os dois entre a senzala e a casa grande desculpa a senzala vai ganhar mas gente a espiritualidade sobretudo é fazer isso que vocês acabaram de fazer aqui é sorrir transformar as coisas em coisas leves o caminho de espiritualidade tem que ser satisfatório é a palavra de Teresa de Calcutá é a palavra de Pai João de Eruanda é a palavra do Mahatma Gandhi que você vai fazer tem que ser leve você tem que fazer gostando de fazer se você emburra faz por obrigação deixa de ser espiritualidade e vira ritualismo o ritualismo é bonito desde que tenha espiritualidade nele se não tem espiritualidade não tem leveza não tem satisfação não tem alegria deixa de ser espiritualidade vira obrigação obrigação é terrível eu falo assim a melhor coisa é você ter a opção de alguma coisa eu costumava dizer eu fui solteiro muitos anos e eu falava assim eu gosto de ter gente na minha casa por opção e não por obrigação o pessoal não entendia isso eu gosto de fazer as coisas por opção e não por obrigação eu gosto de trabalhar por opção e não por obrigação se eu sou obrigado a ir ao centro espírita a fazer isso não dá pra mim não dá pra mim eu tenho que ir porque eu tenho a opção de ir mas eu tenho a opção de ficar na minha casa também e não me sentir culpado porque ficar em casa descansando sem culpa é espiritualidade também vocês já notaram que nós que somos espiritualistas carregamos um peso de culpa muito grande a gente se sente culpado por qualquer coisa principalmente tem uma coisa que a gente se sente culpado por dinheiro a gente é mal resolvido com dinheiro é mal resolvido com sexualidade é mal resolvido com a sociedade com a aparência física Chico Xavier falava com a gente que espiritismo é religião de católico fracassado ele diz que a gente roubou demais na igreja católica em outra vida voltou pra cá todo mal resolvido todo danado e aí a gente vê esse tanto de gente cheio de trauma médium é gente cheio de trauma gente por que que a gente está aqui? a gente está acorrentado aos deveres nossos porque se soltar das correntes a gente destrói o mundo o médium é o pior que tem e pior se o médium for dirigente espírita amarra na corrente porque ele está ali como dirigente ele não pode nunca abandonar o trabalho dele eu costumo dizer isso olha cuidado nós estamos aqui acorrentados aos nossos deveres e responsabilidades porque se soltar a gente disso ai do mundo ai de vocês a gente não está aqui porque a gente é melhor não a gente está aqui porque nós precisamos estar aqui os médiums estão aqui para servir porque nós médiums precisamos disso para a nossa cura espiritual não é porque a gente é bom não muitos anos eu não soube interpretar o porque que o joseph kleber quando eu saí da igreja evangélica falou que eu não deveria e não iria me casar nessa encarnação e isso foi uma história que me perseguiu anos e anos e anos ele sempre falava o dia que você se casar eu começo a me afastar e logo você desencarna e eu peguei e falei nossa porque que é isso com o tempo eu achei que ele estava meio doido depois eu fui descobrindo não é porque os outros iam me atrapalhar ele estava livrando os outros de mim porque médium gente ele tem que nascer com um manual de como lidar com a pessoa como que eu vou lidar com o Robson Pinheiro que ele amanhece parecendo uma tromba de elefante um burrado o que que até se adivinhar o que está na cabeça dele já passou um ano você não sabe porque que ele está emburrado depois se pergunta para ele ele também não sabe porque o médium tem um reflexo das questões do outro lado que reflete no dia a dia lidar com o médium dentro de casa gente é uma coisa louca principalmente se a família não é médium não é espírita não é espiritualista imagina quando eu era evangélico então e via os espíritos é aquela coisa sai de dois em dois para não causar confusão porque a gente não dá conta nós estamos aqui envolvidos com espiritualidade e falando de uma espiritualidade independente porque nós precisamos disso não é porque vocês precisam Chico falava sempre que os convidados de Jesus são muito exigentes e nós devíamos nos especializar em atender os convidados de Jesus nós médiums de qualquer categoria de qualquer religião porque a gente veio aqui para aprender a servir mas se esse serviço for pesado se ele não for prazeroso deixa de ser espiritualidade vira obrigação e se você tem algo que você faz por obrigação não é algo que te dá felicidade eu tenho certeza que não é o caso aqui porque pelo menos o sorriso que eu estou vendo no pessoal aqui a menos que eles riem de gente desembestada de médio mineiro todo mineiro é meio desembestado assim dizem que tinha uma igreja lá que entrou um ladrão na igreja e roubou o dinheirinho lá do gavão de Zofilá se o padre nos fundos na igreja paroquial estava olhando levantou assustado com barulho na igreja e foi pé ante pé tudo escuro e ele gritou assim quem está aí o padre era mineiro aí uma voz lá de dentro da igreja escondida lá falou assim nós é anjo e o padre falou a avó que eu quero ver ele falou nós é fiote fiote não há voa nós aqui os médiums somos fiote ninguém tem asa então não esperem dos médiums não esperem dos dirigentes uma espiritualidade que vocês não tem que a gente é aprendiz também a gente tem dia que não está bem porque a gente é humano estamos nas nossas lutas dolorosas e as vezes a gente sorri de raiva não é porque você vai como é que você está ótimo e Deus sabe a fera e o demônio que está no seu estômago rola então não espere de nós algo que a gente não pode dar não espere dessa turma algo que não é o momento deles estamos aprendendo também somos aprendizes Robson Pinheiro não é diferente de nenhum que está aqui sentado me sinto até envergonhado de estar em pé o pessoal sentado porque não tem diferença entre nós se falar que tem diferença tem uma coisa errada todos somos aprendizes e é bom a gente pensar isso porque aí a gente não espera do outro que o outro não está preparado para dar e as vezes o outro tem um histórico de caminhada mais longa isso significa que ele tem um histórico de aprendizado mais longo mas não é mestre e se você resolve se relacionar com o médium porque você imagina como que vai ser estar na presença dessa pessoa você vai decepcionar vai decepcionar porque ele tem todos os problemas e todas as dores que você tem o que você vai descobrir é que muitas vezes ele engole as próprias dores para sorrir para você e olha para você e você fala assim você não vai rir não e ele fala assim mas é porque está doendo muito é o máximo que ele dá conta não é porque ele está com a cara fechada é que ele não está dando conta ele faz aquele sorriso meio amarelo porque ele não é santo ele não está bem resolvido ele está aprendendo o médium está aprendendo e cuidado para não se decepcionar com outros e com esses representantes de Jesus e dos orixás porque eles estão em lutas intensas que a maioria não sonha em viver e muitas vezes você vive dentro da mesma casa e nem sonha a luta e a dor que o outro está tendo que uma das coisas piores para o médium principalmente para o médium ostensivo a mãe e o pai devem saber disso por orientarem aqui é quando ele sabe de certas coisas ele é obrigado a ficar calado e dói o coração porque ele está vendo que a pessoa está indo para um caminho desnecessário mas ele não pode interferir para não tirar a liberdade do outro isso dói dentro da gente é aquele dia que você acorda e o outro fala assim nossa você está com a cara fechada mas não é é porque você chorou só que as lágrimas vão para dentro ela não pode ir para fora se não assusta isso é o aprendizado da espiritualidade estou falando isso porque muitas vezes nós falamos de espiritualidade para o outro esquecemos que nós estamos neste caminho neste momento que a gente está encerrando aqui a nossa fala eu quero pedir desculpa se eu abusei do tempo e das palavras se eu ofendi alguém na maneira de falar mas eu gostaria de neste momento encerrar com a música se vocês me permitirem que é uma música em forma de oração e essa música ao mesmo tempo que a oração é uma maneira de nos conectarmos neste momento que o mundo está tão turbulento que o mundo está tão necessitado de Deus e de Jesus e dos guias e da sua paz vem Jesus divino amigo vem trazer a sua paz só tu és o nosso abrigo que venturas mil nos traz vem oh meigo nazareno este mundo consolar vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar afastar do mundo a guerra o chacal devorador que destrói tudo na terra espalhando espalhando luto e dor há gemidos de aflição já não há mais primaveras criancinhas pedem pão homens lutam como feras vem Senhor vem reflorir os caminhos vem Senhor vem consolar corações exterminar a dor e fazer calar os canhões vem Senhor com seu amor tão profundo iluminar consciências e fazer feliz o mundo que Deus permaneça conosco obrigado senhores obrigado senhoras obrigado aos nossos guias e orixás boa noite agora eu vou cantar mentira gente só um recadinho rápido nós vamos dar um intervalo de 30 minutos de maneira que a gente possa organizar o espaço aqui e vocês que ainda não tiveram oportunidade de adquirir um livro e queiram adquirir eu vou dizer para vocês o motivo a espiritualidade ela sempre nos presenteia com alguns agrados uns afagos e em alguns momentos quando a gente avisa previamente eles então propõem estabelecer essa parceria então através da mediunidade do Robson e através da minha mediunidade os espíritos irão desenhar nos livros que vocês adquiriram um livro por pessoa tá bom e a espiritualidade estará fazendo esse trabalho até as 22 horas porque eles tem mais que fazer do que ficar fazendo e vou explicar porque teve uma vez que eu e Robson estabelecemos que ia ter desenho mediúnico aí arrumamos as coisas todas assentamos fechamos os olhos e cadê os espíritos nada ninguém e aí depois de um tempo eles falaram vocês acham que a gente está à disposição de vocês que a gente não tem mais nada para fazer do que ficar então estabeleço uma relação de disciplina horário para começar horário para terminar Marcão mas se não der para desenhar no meu livro né olha eu vou convidar você a ir nos outros eventos que nós vamos fazer na cidade do Rio de Janeiro em Niterói Robson e eu vamos ficar aqui nove dias nove dias vocês vão enjoar da gente entendeu e se vocês quiserem saber mais informações entrem no site do Robson ou vão lá na livraria que a gente vai informar para vocês direitinho tá então a gente tem 30 minutos quem quiser ir na livraria comprar o seu livro podem permanecer sentados quem não for porque a gente vai organizar tudo direitinho e até as 22 horas a espiritualidade vai estar conosco ostensivamente porque o tempo inteiro ela está aqui querido só queríamos passar um recado para os irmãos que aqui estão mãe como é que vai ser exatamente o trabalho aqui com o Robson é na verdade nós vamos ter um intervalo de 30 minutos depois vocês vão voltar para o lugar de vocês que a nossa irmã que Elaine vai chamar por fileira tá então a gente não vai fazer fila tá é por fileira então terminou o lanche de vocês ou de ficar lá fora alguma coisa vocês sentem no mesmo lugar para que vocês possam ir entrando tá bom e os médios vão ocupar as cadeiras que estiverem vazias caso queiram ter também oportunidade de receber essa psicopictografia como é que é o nome é até difícil de falar né gente então ó estão todos liberados quem quiser tomar um café nossa cantina está funcionando é isso um abraço para todos que nos assistiram aí pela fanpage facebook.com barra templo estrela do oriente oxalá lhes abençoe o o o oh o o o que o o o o o o Legenda Adriana Zanotto